Todo mundo mansinho Lavada nascer Nas vacas Tupou não Tupou não Tupou um tapão desse Segura aqui Mas tem que serrar para o leite sair Esse aqui virado para cá Assim Apertando o botãozinho O A desse não sai o A É abrir para cá Para não sair o ar assim Sai o ar Deixa eu proceder Tá vai E ó E ó E ó Então, vamos lá.